Let's Go 5 Vai sair? Mano, vai sair, só depende do Wiggy Mas já tá feita? Não, ainda não Let's Go virou tipo um hino, né? Virou um hino, né, irmão? Virou um... O que? A Let's Go 4 Ah, é a Let's Go 4 Não, tô falando, ele tava lendo a Let's Go 5 Caralho, não, eu sou aqui, Let's Go, viado Você não lembra, irmão? Foi 80 mil pessoas na estreia Caralho, foi muito foda, porra Não, tô falando pra ele que Let's Go virou um hino, né? Se lançar a quinta, os caras devem ser cada vez mais preocupados É igual a Revoada do Tubarão, filho Você não lembra quando travou a primeira? Vai ter mais Revoada do Tubarão? Vai, mano, vai, vai A Dona Val, eu não iria fazer, tá ligado? Eu não tava muito bem pra fazer a Revoada do Tubarão nova, não Por quê? Pelo fato do Kevin, né, irmão? Porque, tipo, Revoada sem o Kevin não vira Aí a Dona Val falou, não, mano Vamos fazer do nosso jeito aqui Eu vou tentar arrumar uma voz dele E assim que, tipo assim, tiver tudo certo A voz certinha, uma voz que Que caiba no projeto Uma voz que Que seja legal Mas é fazer, mano, sim Mas aí, dessa vez, não vai ser o que vai fazer, não Vai ser a A Dona Val mesmo Eu deixei essa situação mais pra ela, né? Tipo Se ela quer dar sequência? É, pra ela dar sequência nos artistas Nem quem ela vai chamar, nem quem Dessa vez, essa Revoada, eu não vou Mexer em nada Só vai ser tudo ela Ô, Rian, eu já vi várias pessoas Não várias, né? Mas algumas pessoas, artistas, já falando Pô, o Rian é o meu empresário, não sei o quê Você tá nesse ramo também? Sim Que nem o Daniel, tal Quem são os seus artistas? O que você... Qual que foi a fita? Tipo assim, você tem uma produtora ou gravadora? Não, eu não tenho uma gravadora, não Ainda não, tá ligado? Eu planejo ter um mais pra frente Mas eu acho que não é o meu foco agora no momento, tá ligado? E eu tenho alguns artistas, mano Tá ligado? Eu tenho o Daniel, né? Que é o que hoje em dia dá mais look Que é o que tá na pista Tipo, é o... É o Daniel, se eu quiser ficar em casa suave Ele paga minhas contas de boa Mas você acredita ou não? Que legal falar isso, né, mano? Sim, tá ligado? Então, tipo... Aí tem o GH também Que é o meu parceiro das antigas Que, graças a Deus, também tá indo bem Tá fazendo uns showzinhos Tem o Luke também Que é um parceiro também que... Esse Luke? Isso, que eu peguei junto com o Rodrigo, tá ligado? E tá andando muito bem O Luke tá amassando Tá mesmo Tipo assim, tem dois Luke, né? É Tem dois Luke Qual Luke nós tá falando, então? Eu tô falando do que fez a Desacato Eu tô falando do Negrão É, o Negrão é o Balor O Negão, você é louco O Luke... Não, mas... O Neguinho é monstro Você é louco Ali é o brabo E mais o Luke também que tá comigo Que também é brabo também, tá ligado? Óbvio Os dois looks E... Mano, já era pra mim ter vários MC também, mano O Paiva era pra ser meu, tá ligado? O Paiva... Quando o Paiva começou assim mesmo Era pra ele ser meu Mas o rato chegou na frente O rato é foda, mano Ô, e como que é ter... É... Ver essa parada, mano Do Daniel De verdade, mano Você via coisas no Daniel Que ninguém... Ninguém via É, ninguém mesmo Porque o... Ou quem era próximo via do moleque, lógico Mas ninguém via, assim O povo total É que a gente tá falando de ninguém Porque as histórias que a gente sabe Do Daniel Que vocês contaram É, tipo, do moleque sendo tirado Humilhado Tipo assim É umas paradas muito zoadas É que vocês não... Nem querem se sentir homem Mas eles têm coisas Que aconteceram entre eles Dois só De humilhação Lembra naquele dia que eles eram? Ele falou assim Você tem coisas que sabem Que só nós sabem É, era umas paradas muito loucas Mas por que você botou Tanta fé nele? Porque, primeiro Beleza Ser um cara carismático Engraçado é uma parada Ser um artista Ser um cantor É outra parada, tá ligado? Você já via o Daniel Sendo cantor Esse artista Mano, assim, irmão Tipo assim Eu sempre via no Daniel O meu ponto de paz mesmo Tá ligado? Tipo, em questão de pique Ah, é um ponto de paz no quê? Sempre quando eu tava Meio avoado da vida Piquei Meio bravo Pum Ele chegava perto de mim Ele me deixava levão, tá ligado? Pelas gracinhas que ele fazia, tá ligado? As graças Os bagulhos Os conselhos de imandade mesmo, tá ligado? Pô, velho Uma pessoa boa pra ter do lado Sim, o Daniel Quase morava na minha casa, irmão Tá ligado? Ele dormia no meu sofá As roupas dele E o guarda-roupa dele Era a minha churrasqueira, irmão Tá ligado? Juro por Deus Hoje em dia O moleque tem Que doido, né, mano? Tem duas mansões Mostra Um carro pra caralho na garagem Então, tipo assim Pra mim Isso é uma satisfação Como amigo Como empresário Mas os papos Você falava, tipo, mano Você vai virar Sim, nós sempre trocamos esse papo, mano Nós dois sempre trocamos esse papo Tipo, mano Não vai vencer, viado Tipo, eu já tava num nível mais elevado que ele Tá ligado? Eu tava estourado, com certeza Mas sempre quando eu falava pra ele Eu falava, mano Você vai estourar, cuzão Confia em mim, mano Você vai estourar Os moleques da minha equipe Humilhava ele Eu chegava nos moleques Olhava pra cara dos moleques Falava, mano Ele vai estourar E vocês vão babar no moleque, já Escuta o que eu tô falando Falava isso pros caras de vários, mano Vários Ele ia no meu busão, tá ligado? Aí ele começava a meter o do louquinho Os moleques da minha equipe Já queriam parar dele É, que ele era louco demais, viado Ele era muito avoado também Os moleques já queriam dar uma desmerecida nele Eu falava, mano O moleque vai estourar E vocês vão babar o ovo no moleque Dito e feito, parceiro Aconteceu Aconteceu, mano Tá ligado? Mano, mas o Daniel Aconteceu de um jeito maluco Você lembra? De alguém que aconteceu assim? 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 Assim não Assim não Começou a pipocar os vídeos dele Mano, vai se fuder Pra mim é um clássico Vocês na Burberry Na Burberry Aquele vídeo ali Foi ali que eu comecei a olhar o Daniel Falei Esse moleque aí Quem é esse moleque? E no dia que você sorabastecer Que desce o vidro e vai Ai, irmão E eu lembro que nessa época Vocês tinham, tipo Vocês falaram que vocês tinham Meio que assim Uma tática Tipo, não Hoje a gente vai gravar Esses stories Hoje a gente vai fazer isso Pra causar Até hoje Você brisa nisso? Hoje em dia não muito mais Tá ligado? Não muito mais Hoje em dia A minha vida mesmo Já é uma novela Eu já gravo mesmo O que for pra gravar E o pessoal que acompanha Porque ama mesmo Tá ligado? Mas antigamente Nós tínhamos as táticas assim Vai falar Mano, hoje nós vai dar Embaçada lá na Louis Vuitton Ou mano Hoje nós vai fazer isso E se vai casar em algum lugar Tá ligado? Mano, teve um dia Que eu levei ele lá Na casa do Gabigol Ele nem era estourado Chegou na casa do Gabigol Começou a fazer uma pá de gracinha Quebrando o copo do Gabigol O Gabigol já começou A dar umas olhadas Falei Daniel, viado Tá louco, gay Calma Ele, viado É que eu tô muito É que eu tô muito emocionado, irmão Do jeitão dele, tá ligado? E hoje em dia Tipo, ele é vizinho do Gabigol Lá no Rio de Janeiro Tá ligado? Ele até falou esses dias Que tava trocando a Zé com o Gabigol E eles lembraram desse dia Tá ligado? Mano, aqui tá louco, viado É uma satisfação, né, viado? Não tem como Não, o Daniel, eu acho que foi Realmente, assim, no último tempo Esse artista que, tipo, apareceu e Não, e veio tudo que ele tá fazendo agora Querendo ou não, mano Moleque tá na Globo Dançando todo mundo lá Deixa eu ligar pra ele Deixa eu ver se ele vai vir aqui Colocou os 4M na... Foi muito chave? Ô, calma aí Eu quero saber como foi esse dia na Globo, irmão Acho que ele tá no compromisso, né? Mas seu empresário, né, irmão? Tá ligando Seu empresário liga, irmão Mas só ele deixar fraco Aí ele não me atende Esse cara vai falar, ixi Não Quem vai te deixar fraco é o teu... O teu artista O Daniel vai atender, você é louco O Daniel, você é louco, cara Ele tá toda hora no celular Me atende, Daniel, filha da mãe E se eu ligar e ele atender agora? Vai ficar chato, né? Duvido se ele atender você e ele me atender Você vai ficar muito puto, viado Nossa, eu vou ficar puto, viado Vou ligar pra ele, só pra ver Ai, cara, é só pra ver o tumultuar Nossa, se ele te atender e não me atender Ele tá tirando, viado Do papo Vou ligar de vídeo pra ele Nossa, tomara muito que ele não me atenda, mano Tá brigando com ele aí? Não? Ah, ele tá me ligando Ô, viado Você atendeu o cara e não me atendeu, viado Ô, ô Não tô te vendo Mas é só pra falar que o meu voucher tá mais alto Do que o seu empresário, irmão Você ignorou o empresário Mas você atendeu o Igão, né, irmão? Tá ligado Ah, irmão Para de mentir, irmão Todo mundo sabe que você gosta mais de mim, irmão Irmão, você quer me cancelar na internet? Tá, fala com o Tutu aí Ele tá te ligando Ei, você vai colar, viado? Irmão, eu vou ter que ir direto pro JK Tem que estar lá, nove e vinte É o quê? Baile? Não, DVD Não, DVD do Natanzinho, pô Pode crer, boa sorte Nossa, Natanzinho tava chamando, mano Pra vocês ir lá? É, mano É Bom trapo, irmão Hã? É lá? Ah É isso, Deus abençoe Vamos lá, geral, juntos Nós tudo hoje É? Vamos nós tudo lá hoje Nossa Vamos, deixa eu terminar aqui o podpai na escola Vamos, dando grau Vai, então separa quatro motos aí, que não vai de moto Já era Grau é vida, grau é arte Eu amo grau Meu nome é Mr. Daniel, grau, caralho É nóis, meu irmão Boa noite Grau é vida, grau é arte Eu amo grau, caralho O cara é bobo, né? O Daniel é um... O Daniel é muito bobo, né? O cara é bobo, mano O Daniel é bobo, né? Que cara é bobo, mano É, digamos de passagem, um cara muito bobo, de verdade Você vai colar nesse rolê aí? Eu vou? Não sei Você vai? Então vamos O Daniel é um... O Daniel é um...